A Tua Palavra escondi, no meu coração escondi Para eu não pecar, contra Ti não pecar A Tua Palavra escondi O meu coração já é Teu, pois Tu me compraste Senhor Quero agora viver, para Ti só viver, viver no Teu Santo Amor É a Tua Palavra escondi, no meu coração escondi Para eu não pecar, contra Ti não pecar A Tua Palavra escondi O meu coração já é Teu, pois Tu me compraste Senhor Quero agora viver, para Ti só viver, viver no Teu Santo Amor O meu coração já é Teu, pois Tu me compraste Senhor